Você sabe o que é red flag? Essa palavra tá em alta tanto no Twitter quanto no TikTok. Muitas pessoas estão levantando essa palavra e hoje eu vim te explicar um pouquinho do que ela significa. Red flag significa bandeira vermelha. A bandeira vermelha tá sendo usada para sinalizar pessoas que têm comportamentos abusivos. Seja ela uma amiga, uma mãe, um pai ou principalmente um namorado. Isso significa que quando você tá ali num date, a pessoa é um cara maravilhoso, um cara incrível, um cara bonito, você tá saindo com ele. Aí de repente você faz uma pergunta, como por exemplo, como é o seu ex-relacionamento? E essa pessoa começa a demonstrar que ela tinha ciúmes excessivo da roupa da companheira. Ou, ah, eu não acho tão bonito mulheres que usam batom vermelho, eu acho que é muito ousado, né? Dar um arte que ela tá se oferecendo. Ei, red flag pra esse cara, hein? Bandeira vermelha pra ele. Significa que essa palavra, esse posicionamento, esse diálogo, significa que ele pode ser assim como você também. Então é pra você entrar num estado de alerta. Muitas pessoas também estão levando isso pra um lado mais cômico, né? Como por exemplo, um cara fala que odeia cachorro. Ai, eu odeio cachorro. Ei, bandeira vermelha pra esse cara, né? Aliás, quem não é amigo de um quatro patas? Então, o red flag tá sendo muito usado pra vocês começarem a identificar os sinais. Mas Paula, o que seria então uma bandeira vermelha? Como eu posso identificar? O que ele falaria? Qualquer coisa que você não esteja concordando-se. Pra isso, você precisa deixar a sua paixão e a sua ilusão de que vocês vão ser um casal perfeito e com você vai ser diferente de lado. Entendendo que de modo expansivo, isso pode sim acontecer com você. Então, se o cara fez um comentário de uma roupa ou falou mal de mães, né? Fica falando mal de mulheres ou ele briga com a mãe dele, ele é agressivo com a mãe dele, ele é sem educação com o porteiro. Tudo isso são sinais que você precisa ter muito certo dentro de você mesma pra você conseguir entender o que é um red flag. Ou seja, se você não faria e o outro tá fazendo e você não gosta do que o outro tá fazendo, pode ser um sinal para você entender que aquilo não combina e não está compatível com você. Pode ser uma forma de você começar a identificar sinais. Então, quando você vê que alguma pessoa ou a sua própria mãe também, ela pode estar fazendo um comentário sobre o seu cabelo. Nossa, seu cabelo tá muito feio. Ai, se você cortar o seu cabelo, você vai ficar feia. Ai, porque eu prefiro a tua amiga do que você. Ai, porque você viu que a sua amiga fez tal coisa e você é uma nada. Qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de sinalização que possa vir pra te desmerecer, pra te diminuir, pra te humilhar, pra te comparar, pode ser sinalizado como um red flag, uma bandeira vermelha, né? Uma amiga, quando você faz um comentário, por exemplo, você fala, ai, eu vou mudar pra Portugal. E sua amiga fala, ai, Portugal? Ai, moraria na Itália, moraria na Espanha, mas não em Portugal. Essa pessoa nunca saiu do próprio estado, sabe? Aquela coisinha que parece um pouco de rivalidade feminina, um pouco de inveja, também pode ser sinalizado como uma bandeira vermelha, né? Quando você comenta com a sua amiga que o tal baizinho queria ficar com você. E ai, ele também queria ficar com ela. Ai, de repente, todos os homens que queriam ficar com você, também quer ficar com ela. Red flag nessa amizade, significa que ela pode estar se comparando com você, né? Ela pode estar competindo internamente com você. Então, tudo isso é uma forma de você começar a identificar os sinais em sua volta, pra você ir filtrando as pessoas que entram na sua vida, que permanecem na sua vida e que você quer tirar da sua vida. Igual eu disse, pode acontecer com amizades, com família ou com relacionamento. Então, a partir de agora, comece a entender um pouco mais o que você aceita, o que você não aceita, o que você quer, o que você não quer. E se você também não tá com red flag isso, você não tem uma bandeirinha vermelha pro seu próprio comportamento, pro sua própria forma de pensar e de ser, né? Um comentário que você faz, uma atitude com um relacionamento que pode estar sendo um pouco mais abusivo, né? Um comportamento com a sua mãe, de querer mandar na sua mãe, de querer achar que a sua mãe tem que obedecer o que você fala, porque você é mais responsável do que ela, um red flag pra você também, bandeira vermelha, sai dessa zona, isso não te pertence, entende? Isso pode ser bom pra você ir se moldando como ser humano, seu caráter, sua personalidade, principalmente as pessoas que entram e saem e permanecem na sua vida. Você sabia o que é um red flag? Você já passou por algum red flag na vida? Deixa nos comentários pra poder estar lento, compartilha muito esse vídeo, me manda sua história, caso você tenha uma história de red flag, tá bom? Curta, comenta, compartilha, histórias no meu histórico, canal de edipaula.com Um beijo e até o próximo vídeo.